A primeira vez que alguém procura um podólogo geralmente é por causa da dor. Foi assim com Priscila Vicentim. O que te trouxe aqui a primeira vez? Unha encravada. Unha encravada. Esse negócio dói mesmo, né? Sim, dói. Dói um pouco. Agora o que dói? O tratamento ou a unha? A unha. Agora o tratamento não. O tratamento vem aqui, a Jerusa, nossa, é ótima, não dói. O boca a boca é a maior propaganda. Isso trouxe toda a família para a clínica. As podólogas Danusa e Jerusa da Arte Pé dão as dicas para um bom cuidado com os pés. Muito bem, hoje nós estamos aqui na Arte Pé, uma clínica de podologia que fica aqui na cidade de Maringá. Estamos com as podólogas Jerusa e Danusa e hoje nós queremos desmistificar um tema. Podologia é uma área da saúde ou é uma área estética? E por isso nós vamos conversar um pouquinho aqui, começar com a Jerusa. Jerusa, tudo bem? Tudo bom. Olha só, nós acompanhamos um pouquinho do seu trabalho aqui. Mas nós queremos saber, podologia é saúde ou é estética? Na verdade a podologia é uma área da saúde que cuida diretamente dos pés, né? Onde a gente tem alguns tratamentos que são as micoses, unhas encravadas, que são a nossa maior procura em atendimento. E se você pensa que só as mulheres procuram os cuidados de uma podóloga, você se enganou, porque homem também procura. Nós pensamos que os melhores clientes ou os clientes que mais procuram os serviços das podólogas Jerusa e Danusa é o público feminino. Mas está aqui o Kleber para desmistificar isso. Kleber, tudo bem? Tudo ótimo. Agora ótimo, né? Mas há alguns minutinhos atrás como é que estava o pé? Estava terrível. Latejando, doendo. Você tem um probleminha do quê? Unha encravada. E dói mesmo? Demais. Tem certeza? Com certeza. Agora, fala uma coisa para mim. Você está aliviado? Estou, bastante. É a segunda vez que você vem aqui. Vai voltar outras vezes? Bom, eu espero que você não precise, né? Mas cada vez que você vem aqui, você volta melhor para casa. Volto. Tem que acompanhar agora para ver como ela vai crescer de novo. E você indicaria o serviço a quem está nos assistindo? Indicaria, com certeza. Para a prevenção de ter um pé saudável, o interessante é você não remover muito o excesso lateral de cutícula. Assim, tira o essencial. Uma parte mais, assim, estética. Não mexer nos cantinhos das unhas. Sempre estar usando sapatos adequados, que não estejam, assim, incomodando os cantinhos das unhas. Ou até mesmo pegando em algumas regiões do pé. E também a parte de hidratação, que seria o ressecamento. Interessante a pessoa usar um creme próprio para pé, fazendo a hidratação diariamente.